Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR. Vamos conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto e acompanhou a coletiva de imprensa com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre os avanços da economia. Olá, Gabi, boa noite. Boa noite, Lilian, uma boa noite a todos. Olha, o encontro aqui em Brasília reuniu o presidente, ministros e também representantes de empresas públicas. Depois da reunião, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, eles conversaram com a imprensa. Meirelles afirmou que o Brasil está em trajetória de crescimento. Segundo o ministro, o Produto Interno Bruto, em 2018, que a soma de bens e riquezas produzidas pelo país pode ficar acima dos 2% previstos na lei orçamentária. Vamos ouvir o ministro. É um quadro positivo resultado. Primeiro, da austeridade fiscal, da confiança que a economia passou a ter com todos os projetos aprovados, teto, desgastos, etc., como mencionado pelo ministro Padilha, e toda a série de reformas em andamento, que fez com que o controle fiscal também muito rígido de despesas correntes, discricionárias, isso gerou uma maior confiança na economia e isso já foi um fator da maior importância. A economia já está crescendo em base sólida e, portanto, a nossa expectativa é entrarmos no próximo ano com um crescimento, um ritmo de crescimento já acima de 2,5%, possivelmente ao redor de 3%. O ministro também afirmou que espera que a nova meta fiscal proposta para os próximos anos, que aumenta o saldo negativo das contas governamentais, seja aprovada rapidamente pelo Congresso. Segundo Meirelles, se a nova meta não for aprovada, o governo terá de fazer mais restrições. Vamos ouvir o ministro. A nova meta fiscal, ela está sendo, obviamente, discutida no Congresso. Nós esperamos, mas isso é uma expectativa, que seja aprovada o mais rápido possível. Vamos supor que não seja aprovada a revisão da meta, por exemplo, para 2017 e 2018. Nós vamos ter que trabalhar com restrições muito severas de despesa e, talvez, outras medidas da área da receita também. O que nós anunciamos é, primeiro, um orçamento nos termos legais, um orçamento fatível, realista e que será cumprido. E propusemos uma nova meta que permitirá, certamente, um melhor funcionamento do governo, da máquina pública, a continuação dos investimentos e etc. E evitando-se aumento de tributos, evidentemente. O programa Criança Feliz tem ações em diversas áreas, como saúde, educação e assistência social, para garantir o desenvolvimento integral dos pequenos. A iniciativa atende crianças de 0 a 3 anos, beneficiárias do Bolsa Família, e de até 6 anos, que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Até 2018, a meta é atender 4 milhões de crianças. Hoje, foi assinada uma parceria para incentivar a discussão do tema da primeira infância no meio acadêmico e educacional. O programa do governo federal Criança Feliz agora conta com novos parceiros na promoção do desenvolvimento integral infantil. Os ministros do desenvolvimento social, Osmar Terra, e da educação, Mendonça Filho, assinaram um acordo de cooperação com a Associação Nacional das Universidades Particulares e com o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Entra uma estrutura enorme, gigantesca, eu diria, das universidades, universidades filantrópicas, religiosas, universidades privadas, apoiando o programa, apoiando de forma voluntária, apoiando de forma preocupada com a primeira infância. O programa Criança Feliz atende beneficiários do programa Bolsa Família de 0 a 3 anos e de até 6 anos que recebe o benefício de prestação continuada. O Criança Feliz já conta com a adesão de mais de 2.600 municípios de 25 estados e do Distrito Federal. Para o ministro Mendonça Filho, a atenção à primeira infância é essencial para garantir um bom desenvolvimento educacional. Quando eu me deparo no dia a dia com problemas com relação à evasão escolar, problemas relacionados à violência dentro de escolas, problemas que colocam, por exemplo, 1 milhão e 800 mil jovens fora do ensino médio, nós devemos considerar o fato de que a primeira infância e o cuidado, a primeira infância, é decisivo para que a gente possa ter um avanço consistente e ao mesmo tempo significativo no padrão educacional brasileiro. A embaixadora do programa Criança Feliz, Marcela Temer, falou sobre a importância da parceria com as instituições de ensino de todo o país. Este acordo de cooperação será uma importante ferramenta para impulsionar o programa Criança Feliz. Promover estudos para a inclusão e valorização do tema da primeira infância no projeto pedagógico das instituições de ensino superior demonstra preocupação com a matéria. Isso evidencia que muitas pessoas, especialistas, instituições, estão percebendo o quanto o programa Criança Feliz significa para as famílias contempladas, em última análise, para a sociedade brasileira. Com essa parceria, ganha a criança, a família e, principalmente, ganha o Brasil. O Brasil está sediando um treinamento militar sobre atendimento às vítimas de emergências químicas. O evento reúne 18 países da América Latina e do Caribe, no Rio de Janeiro. O objetivo é consolidar os conhecimentos para proteger a sociedade contra ameaças com produtos químicos perigosos. A repórter Natália Mello mostra para a gente. O boneco simula uma pessoa contaminada por produtos químicos. A aeronáutica ajuda no transporte da vítima. Já o exército expõe detectores químicos para reconhecer e identificar qual tipo da substância para que a descontaminação possa ser feita. Neste evento, no Rio de Janeiro, a atuação das Forças Armadas é para proteger a sociedade contra ameaças de produtos químicos perigosos. Esse exercício de resposta a emergências químicas é o final de um ciclo. Ele visa finalizar um ciclo que se iniciou com o curso básico no Uruguai, depois um curso intermediário, um curso avançado na Argentina e esse exercício no Brasil em que os participantes vão colocar em prática tudo aquilo que eles absorveram nas duas primeiras versões. O uso de armas químicas é um problema que ameaça o mundo inteiro. Um caso recente na Síria, por exemplo, deixou mais de 80 mortos. Por isso, desde a Primeira Guerra Mundial, comunidades internacionais vêm tentando criar acordos para proibir o uso dessas armas. Representantes de outros 18 países da América Latina e Caribe, agentes brasileiros da Defesa Civil trocaram experiências e informações sobre um dos mais importantes assuntos de segurança mundial. O Brasil faz parte da Organização Internacional para a Proibição de Armas Químicas e tem ganhado papel de destaque na luta contra os riscos de natureza química, biológica ou nuclear, os chamados QBRN. O Brasil, já desde a assinatura da Convenção de Proibição de Armas Químicas, quando o Brasil oficialmente se tornou um Estado parte dessa Convenção, sempre brigou pela eliminação de armas químicas. O coronel lembra que a preparação para grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, ajudaram a fortalecer o país contra possíveis ameaças. Hoje, na América Latina, acredito que sejamos o único país com essa capacidade que vocês estão vendo aqui. Essa expertise ficou muito clara no trabalho que foi desenvolvido nos Jogos Olímpicos e também nos demais eventos, com a confiança que grandes países, que são hoje alvos de problemas que nós vivemos no nosso mundo hoje de terror e outros problemas parecidos, tiveram muita tranquilidade em vir participar dos Jogos, porque sabiam que nós tínhamos capacidade para responder a qualquer incidente ou acidente parecido. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e soust мы o seio canal que o 좋아하co no nosso site é pequeno, Aventara-se, nós vamos lá. E aí Pよう